Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com... Ai caramba, estamos de volta com o Opus de Norte Clueses e no... Puts, agora eu me toquei da cagada que eu fiz aqui na nossa base do verão está chegando e eu trouxe o chumo pra cá e o chumo, ele... Puts, mano, olha que cagado, já comecei bem já. Pior que eu já tô aqui já, agora eu não vou voltar, cadê ele? Tá aqui, ó, vamos mandar ele pra esse outro aqui. Não, só clicar nele direto aqui, vai pra qualquer outra rotina que não seja essa, só ficou o Mauro lá, tá bom, pelo menos um ficou lá gerando. Puts, que vacila, hein? Agora já foi. Tá, eles já estão aqui, né, prontos pra iniciar aqui o sistema, só que esqueci de um pequeno detalhe, mas eu acho que eu vou conseguir fazer um macete aqui pra resolver isso. Né, pra eu descer aqui, o ideal é que o traje esteja cheio. Tá, esse é o ideal, mas nenhum desses trajes tá cheio, esses trajes aqui tá tudo vazio. Né, então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma roubada, né, vou começar já o episódio já roubando aqui. Eu vou desconstruir essa área aqui. Vou desconstruir essa área aqui inteira, ó, pra falar a verdade. Estruturas, tira tudo, assim, e subir 10 aqui. Vambora, gente. Vai, não é pra respirar, não, é pra desconstruir. Beleza. Ó, tinha até higienizador de mãos aqui com barrela, nem tinha visto. Aí, aqui, agora eu vou dar aquela roubada bonita. Eu vou meter aqui, ó, duas estações de carga de traje de chumbo. Pode ser de alumínio. Duas. Certo? E vou pôr uma bomba aqui em qualquer lugar. Pra puxar oxigênio. Tem oxigênio suficiente aqui pra encher, eu acho que uns 10 trajes, viu? Então, não tem problema. Puxar aqui, ó. Dessa forma. Já tá ligado na energia isso aqui. Tá ligado na energia. E aqui tá ligado na energia. Não, aqui não. Puxa pra cá. E aqui, simplesmente, o que eu faço? Eu entrego os trajes, ó. Entrega o traje aqui. E entrega o traje aqui, ó. E aí, eu vou ficar com dois trajes carregados. Assim que a bomba quiser carregar eles, né? Deixa eu só ligar tudo ali. Vamos dar uma olhada como é que tá lá em sujade, a temperatura. Esse pacu já tinha ficado aqui, né? Já. Ah, o que aconteceu aqui? Por que vocês estão vendo um alto coletor aqui em cima? Aqui, cheio de coisa aqui dentro. Tem tungstene ali dentro, a 2.500 graus. O banco de dados que tava lá dentro, ele não tava deixando o tungstene escorrer pros lados, tá? Ele meio que fez uma pocinha de tungstene aqui e não tava permitindo que o tungstene saísse. Aí, eu tirei as bombas daqui, coloquei um alto coletor. Aí, parece que... Agora foi, ó. Tá lá, agora tá pingando o tungstene lá, ó. Só que ele não vai ser removido por enquanto, né? Eu preciso colocar de volta o alto coletor lá. Então, deixa eu desmontar esse alto coletor aqui. Desmontar esse cara aqui. Né? E aí, eu trago manualmente pra cá o tungstene, né? Pra ele ser liberado aqui. E eu notei uma coisa. Eu tava vendo aqui, eu descobri por que que isso aqui tá travando. Esse cara aqui. Ele não tá mais funcionando. Ele não tá mais funcionando. Ele não tá fazendo automação aqui quando o material tá passando dele. Quer ver? Eu vou colocar acima pra deixar passar um pouco de resina aqui. E vou colocar abaixo agora, né? Pra só passar quando estiver abaixo dessa temperatura. Ó aqui, ó. Ele não tá piscando, ó. Quando chega no... Ele tem que ficar desligado, certo? Só que ele tá deixando passar todo o material, ó. Isso aqui não faz sentido nenhum, gente. Isso aqui não faz... Ele não está funcionando. Esse... O limitador de transporte. Por que que eu coloco ele no sistema? Porque ele acumula 20 unidades. Seria 20 quilos, né? E depois ele deixa passar o pacote. Pra que o pacote não fique em microgramas, em miligramas e tal, né? E aí ele tá desse jeito. E aí ele só tá ficando verde agora. Quando, por exemplo, eu zero aqui, ó. Aí ele fica verde. Tá vendo? Só que aí ele tá invertido. Ele não tá deixando passar nada. E não tá fazendo muito sentido. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma... Só pra fazer um teste aqui, ó. Eu vou colocar uma porta não aqui. Enquanto os trajes vão enchendo lá. Vou colocar uma porta não aqui. E vamos plugar aqui. Pera aí que eu fiz cagada aqui. Cabo de automação. Eu não... Sinceramente... Isso aqui tá completamente errado, né? Porque... Já fiz isso aqui em outras séries já. Porque aí, tá vendo? Ele tá deixando parado agora. O sinal. E tá invertido, Marcelo. Eita, porta não. Tá ao contrário. Eu liguei saída com saída e entrada com entrada. Desmonta. Isso aconteceu recente, né? Porque tava funcionando quando eu fiz a primeira vez. Deixa eu colocar aqui. Subir 10. Deixa eu subir lá no... Cadê? Aqui, ó. Já carregou dois trajes, ó. Certo? Vou soltar o traje. Soltar o traje. Dá pra carregar até mais, ó. Quanto tem de oxigênio aqui ainda? 5 quilos por bloco. Esse oxigênio... Vai acumulando ali. Estranho, né? E continua puxando oxigênio. Ah, tá. Parou. E aí eu vou colocar mais dois trajes, então. Calma. Entrega mais um. Ih, ele colocou o mesmo que já tava carregado. Entrega mais um aqui. Beleza, agora tá carregando. Soltar o traje. Eu não sabia que eles entregavam o traje mesmo carregado, não. Ó, vou colocar sub-10 num traje vazio aqui, ó. Que aí eles vão entregar o traje vazio primeiro, ó. Traje de chumbo. Coleta. Sub-10. Aí eu coloco aqui, ó. Entregar traje. Ah lá, eles vão no sub-10 primeiro, ó. Aí carregou mais um traje. Pode soltar. E aí eu já vou ter dois trajes carregados aqui, né? Olha como ele carrega rápido quando já tem oxigênio dentro da estação. E aí ficou ainda 5 quilos aqui dentro. Soltar o traje. Então esses dois trajes aqui estão carregados, certo? Beleza, já tá aplicado aí o grande macete. Vamos voltar lá agora que eu quero ver o que aconteceu aqui, ó. Ele não tá mandando um sinal. Vamos ver, 20 quilos. Tá errado, mano. Tá errado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona esse negócio aqui. O que acontece? Toda vez que tiver 20 aqui, ele vai ligar. Ele inverteu, parece. Ó, envia um sinal verde se o limite for atingido. Repare o seguinte. Ele fica marcando... Será que tá passando direto o trilho? Será que eu cometi esse vacilo? Deixa eu ver. Não, não tá. Não tá. Deixa eu dar um alt-s aqui. Não dá pra ver atrás dele. E aqui também, ó. Realmente tá... Tá zoada a estrutura. Ela não pode fazer isso aqui, ó. Não existe isso aqui, ó. Apesar que aqui eu deixei ela ligada o tempo inteiro mesmo agora, né. Deixa eu só desconectar aqui pra ver. Aí. Ó, tanto ela ligada quanto ela desligada. Ó, repare. Isso aqui que não pode acontecer, ó. Tá vendo? Quantidade restante. Que é quanto falta pra ela ligar, né. Ela tá desligada. E aqui tá desligado também, o reset. Então isso quer dizer que não era pra ela tá funcionando. Ó, limite atingido. Ela parou. Agora funcionou. Peraí, deixa eu desconectar aqui. Ela parou agora. Deixa eu desconectar aqui. Isso aqui não serve pra nada. E conectar aqui de volta, ó. Que aí o reset vai ligar ele de volta, né. Que é quando manda o sinal verde. Quando será que aconteceu isso, hein? Ó, tá vendo? Ele não fica piscando mais, ó. Porque é aqui que seria correto. Ele vai acumulando. Tá vendo as quantidades enchendo ali, ó. Quantidade restante. Ele vai acumulando, acumulando, acumulando. E aí quando ele chega em 20, ele manda o sinal verde. É pra isso que serve isso aqui. Mas ele simplesmente fica vermelho agora o tempo inteiro, ó. E aí fica passando todos os pacotes. E o que é errado, né. Se aqui o reset tá vermelho, não era pra passar. Ó, tá vendo? Ele deu uma piscadinha ali agora quando chegou no 20. Mas não faz sentido continuar passando os pacotes. Ó lá, tá passando pacote de 500 grama, 100 grama. Não existe isso aqui. Bom, deixa assim, mano. Deixa aí, deixa rolar. Será que deu conflito com algum mod, alguma coisa? Não sei. Mas não é assim que esse negócio funciona. Vamos lá. Vamos voltar agora pra nossa missão aqui. Que é essa aqui, né. Cadê? Aqui, ó. Esse foguete. Vamos ver. Ver o interior. Então o que acontece? Vou ter que descer dois duplicantes. Vamos descer... Deixa eu ver quem são os melhores aqui pra poder descer. De construção. 4, 2, 5 e 5. A Valentina e o Tiago vão descer. Certo? Então vamos dar aqui já atributos pra eles de construção. E de escavação também. Na verdade tem que dar pra todos, né. Todos aqui. Mas é a Valentina e o Tiago que vão descer. Aqui e aqui. Porque eles tem moral suficiente pra isso. Então tá tranquilo. Então Valentina e Tiago vão equipar o traje. Traje cheio. Então aqui, ó. Tiago. Certo? E... Próximo traje. Valentina. Valentina. Pronto. Não, não é pra você pôr o traje antes dele não, pô. Pô, o traje Tiago. Ele foi no banheiro. Vai gastar o oxigênio do traje da Valentina. Lavou a mão. Vai comer. Você tá de sacanagem, né. Tá gerando o dióxido de carbono aqui dentro desse miserável. Vai pro traje. Aê, colocou. Ufa, aleluia. Então agora é o seguinte. Vou selecionar dois duplicantes aqui. Tiago e Valentina. Então vamos enviar o Tiago. Já posso enviar? Já. Ele acabou de comer. Opa, tem prêmio aqui, ó. Desbloquear novos modelos. O que que veio? Imprimir. Puts, calça básica verde comum. Mais alguma coisa? Opa. Mais um. Decente. Estampa floco de neve. Olha aí. Mais um. Imprimir. Bora. Olha, camisa decente. Boa, boa. Dois itens decente, hein. Dispensar. Beleza. Show. Já comecei bem. Enviar. Ixi, o neutrônio desse lado só vai até aqui. Olha lá. O neutrônio vai até aqui. Desse lado vai até aqui. Vou pousar aqui então, ó. Tem espaço pra construir o foguete aqui? Tem. Eu construí não, né? Pra descer o foguete. Então o Tiago desce pra cá. Solta a pausa. E a Valentina desce pra cá também. Solta a pausa. Pera aí que eu me perdi aqui. Aqui, ó. Desceu. E desceu. Certo? Desconstrói agora os módulos. Desmonta. Aqui vai ser tranquilo, né? Aqui eles estão em casa. Aí. E aí a plataforma de foguete. Eu poderia até colocar ela mais pra cá um pouco. Mas tanto faz. Plataforminha aqui. Se eu colocar ela aqui eu ganho toda a área de lá, né? Como espaço disponível. Só que eu não sei se eu vou fazer base aqui não. Talvez eu fique só com... Plataforma aqui. Vamos ver. Construindo. É a Valentina que tá construindo. Vai, Valentina. Tá demorando. Só tem que sair de oxigênio, viu? Boa. E agora aqui, aterrissar aqui. Pode vir. Pode descer. Certo? Eu já desconstruo esses dois módulos aqui, ó. Assim que ele... Nossa, escaldando. Eu deixei eles embaixo do negócio, né? Aqui. Pode desmontar este módulo. Espero que eu não crache o jogo, né? E desmontar esse módulo. Pode desmontar os dois. E de lá de dentro pra fora, o material já está disponível. Então eu posso colocar, close esse material aqui, que o Mauro arrumou. Acho que até aqui, né? Assim. Nossa, eles se machucaram bonito aqui, hein? E aí? Ninguém vai vir construir? Estão dormindo, esses vagabundos. Estou esperando vocês pegarem o material de construção e ir lá construir. Peraí, deixa eu ver lá no mapa se ficou como o material mais próximo. Arenito. Ah, tá. Eles não têm arenito aqui, ó. Lá dentro. É por isso. Tá. O material mais próximo é arenito, ó. Aqui, então, no caso, eu tenho que escolher realmente a escada. Mas era pra eles terem saído, pelo menos, pra desconstruir o... Aqui, ó. Subi 10. Pra desconstruir o... Os módulos de pioneiro. Era pra eles terem saído. Vamos, gente. Vamos, 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 vamos. Quem é que tá marcado aqui pra construir isso aqui? Ninguém? Ah, pegou. Ufa. Que susto. Achei que tinha bugado já. Bugou no melhor estilo David Jones. Deixa eu ver. Aí, agora sim. Isso, garoto. Porque tá acabando o oxigênio deles aqui, tá? Vai subir 10 aí nessa construção aí. Não vai dar tempo. Mas não vai dar tempo. Vocês estão de sacanagem. Bate-papo agradável. Será que eles estão presos aqui dentro? Não, não estão. Eles conseguem ir pra lá, ó. Valentina. E o Thiago. Os dois se machucaram muito aqui. Rapaz, mas é muita demora pro nosso sub-10 isso aqui, né? Isso, vai desconstruindo pra ir descendo a cabine. Desconstrói aqui também, ó. Conforme vai descendo. E aí já cai lá embaixo e eles constroem já com o material que vai cair, ó. Tá lá, ó. Ai, deixou passar. Ah, não tá caindo. Opa, olha só. Foi ninja ali agora, hein? Pegou o material caindo. Vai, mano. Constrói esse negócio, pelo amor de Deus. Esses duplicantes estão de sacanagem. Não é possível, não. Olha lá, sufocando, ó. Cancela essa escada aqui. E constrói só essa aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Constrói. Corre daí. Os dois... Meu Deus do céu. Não dá, mano. Esses duplicantes não dá. Não tem condições nenhuma. Deixa eu fazer uma escadinha pra descer aqui. Pronto. Então, safe agora. E aí, o que eu vou fazer aqui? É... Eu vou fazer a estação de traje aqui mesmo. Né? Vou deixar um espacinho duplo aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Não tô nem aí. Eles já tem lugar pra dormir lá dentro. Vou deixar um espacinho duplo aqui. Vamos puxar isso aqui, mais ou menos, até aqui. Um ponto de verificação... Aqui, virado pra lá. Assim. E quatro trajes. Um, dois, três... Quatro. É... É o contrário, né? É o contrário. Ninguém viu. Ninguém viu. Calma. Eu ia colocar o traje pra entrar no foguete. É, né? Ninja. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E um ponto de checagem. Agora tá certo. Porque aí eles saem e vão trabalhar com o traje lá fora. Certo. Muita água lá embaixo. Então, aqui eu vou descer a escada. Tem aqui por enquanto. Tá bom. É... Podia trazer mais dois robôs, né? Mais dois rovers. Será que eles já estão disponíveis lá em Madá? Deixa eu ver. Deveria estar. Já estão. Só não tá o satélite, mas eu não preciso do satélite. Então, vou mandar mais dois rovers pra lá. Podia mandar mais quatro, né? Mas tudo bem. Sufocando a Valentina. Ponto de checagem ali. Certo? Tudo isso tem que ser ligado na energia. Então, nós vamos construir alguns painéis solares na parte superior. Interligado com a bateria que tá lá dentro, né? Que vai me manter geladinho essa parte de dentro aqui. Vai... 40 é o suficiente. 40k é o suficiente. Essas duas estações aqui podem remover. Deixa eu só colocar uma maca aqui. Pra... Pra curar os dois, que eles se machucaram um pouquinho demais, né? Perderam meia vida aí. E aqui em cima, eu vou fazer alguns painéis solares. Não vou fazer base aqui não. Eles vão usar a cápsula, tá? Não vou perder esse tempo não. Não por enquanto, pelo menos. Depois que eles fizeram tudo o que tem que fazer aqui, aí eu penso em fazer a base. Mas agora não. Agora eu vou focar. Painel solar. Painel solar. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom. 5 painéis solar. Cabo de conexão. Que vai ligar aqui e aqui. Só que eles não alcançam ali em cima. Mas eles alcançam. Pode compartilhar dessa mesma energia aqui. E vai ter que descer energia pra cá também, que eu preciso dessa água. Eu tô jogando água poluída lá pra baixo, né? Ou não? Não, eu não tô não. Ah, é verdade. Eu tenho que fazer a saída. Ainda bem que eu vi pingando ali. Eu tenho que fazer a saídinha aqui sim, ó. Porque senão já já vai entupir o banheiro. Saída de líquido. Dessa forma. Subir 10 aqui, senão vai entupir meu banheiro. Aí aqui eu vou fazer uma bomba. Pelo menos por enquanto. Descer ela mais um pouquinho aqui. Vou fazer uma bomba. A essa altura aqui tem muita água, né? Então tá tranquilo. Água não vai ser problema aqui. Deixa eu... Aqui, ó. A bomba de líquido. Ela pode ser de... 44 graus. Claro que pode. Pra eu economizar meu aço. Ela fica aqui. E aí vai subir um cano. Que vai levar lá pra dentro. Dessa forma. Trabalho não falta, né? Aí eu vou aproveitar essa parte aqui de baixo. Pra fazer a minha geração de oxigênio. Colocar uma célula mais ou menos... 3 de altura, né? Aqui. Na verdade eu posso puxar mais um pra cá. Assim. Ela vai ficar aqui. Depois eu vou trocar os blocos, tá? Só quero só medir ela. Vai ficar dessa forma. E aqui embaixo vai ter oxigênio. Vai caber duas bombas aqui embaixo. Então... É 3 de distância aqui. 2 bombas. Pra puxar 1 kg. 3 de altura. Porque aí eu coloco um sensorzinho. Fecha aqui. E fecha aqui. É... Eu vou continuar descendo essa escada até lá embaixo. Caramba. Eu achei que tinha visto tudo aqui. Mas não. Ainda faltou o cantinho aqui. Eu tinha visto. Olha lá onde tá ficando minha água poluída. É petróleo isso aqui? Parece petróleo. Mas é água poluída. Pode abrir aqui. Já já fica no vácuo aqui. Fechar aqui com paredes de fundo. Tô já organizando aqui todo o meu... Todo o meu layout aqui de produção de oxigênio, né? Podia ter sido dois só de altura aqui. Mas não tem problema não. Deixa eu trocar esses dois blocos aqui já pelo permeável ar. Antes que eu esqueça. Assim. Bloquinho de segurança aqui. Na verdade, esse bloco aqui por enquanto eu posso tirar. Porque eu tenho que primeiro garantir que chega hidrogênio aqui. Pode ligar essa bomba aqui. Essa geração de oxigênio. Esse aqui pode abrir. Aqui eu vou trabalhar com sensor. Provavelmente. Aqui eu não preciso ficar produzindo infinitamente, não. Então o sensorzinho aqui. Ligado aqui, certo? Preciso de duas águas aqui, né? Eu vou... Dar um pliers nesse cano pra acumular água poluída. E aí eu seco o cano lá dentro pra gerar uma agulha poluída. E eu pingo ela aqui. E aí a outra água. Depois eu vejo. Ou eu posso pingar direto aqui, né? Já com o cano. É verdade. Eu vou... Não vou me matar, não. Só fecho essa saída aqui. Ah, droga. Posso fazer isso aqui, ó. Já deixa pingando lá dentro. Essa aqui eu desativo ela. E vamos focar nessa construção aqui. Ó, o primeiro painel já vai sair, hein? Só que não vai estar ligado em nada, né? Porque os cabos não estão conectados. Ok. São cheios de coisas pra construir aqui. Vamos lá ensujar de ver como é que tá a situação. Faltou eu recolocar só o material aqui de novo, né? Logística. Ó, o coletor de aço. Ele fica aqui. Tá esperando ali pra ser removido. Ó, o tombstone. E esse tombstone aqui, ó. Eu mando ele pra cá. Pro sistema metal refinado aqui. Ó, tombstone. O tombstone eu permito o uso manual. E traz pra cá todo o tombstone que tiver no mapa. Que ele vai entrar de novo aqui no loop front. Pode parar pro uso manual. Subir um. Olha lá. Já vai entrar no loop aqui. E realmente tá travando, ó. Parou tudo, ó. Isso aqui não acontecia antes, ó. Não tinha como isso aqui travar. Ele ficava girando aí infinitamente. Acho que eu vou ter que tirar esse cara aqui, ó. O limitador de transporte. Conecta aqui. Conecta aqui. Acima pra deixar passar uns pacotes. E abaixo. E aqui a mesma coisa. Deixa passar uns pacotes. Tem que aumentar essa temperatura, né? Porque isso aqui vai ser difícil ficar abaixo de 150. Porque tá o tempo inteiro aqui, ó. Eu tô fazendo voltar pra cá, ó. Eu vou ter que colocar aqui abaixo de 170, então. Aqui e aqui. Beleza, voltou a funcionar isso aqui. Ok. Em Madaya eu tava fazendo alguma coisa. Como é que tá o meu foguete de... O que que é que tá na sub-10 aqui? Tem alguma coisa na sub-10 aqui que eu não consigo saber o que que é. O senhor quer não. Tem alguma coisa pitando aqui. Certo. Constrói aqui. Beleza. Porque essa água tem que pingar aqui dentro. E aí depois eu só conecto o cano que vai trazer a água lá de baixo. Pra pingar a água em cima. Ah lá, já tá pingando água. Seria legal se parasse de perder essa água aqui, né? Então por favor, construam tudo. Aí, boa. Ó, na verdade eu acho que eu vou expandir um pouco mais pra lá isso aqui. Essa área aqui. Dessa forma. E vou colocar aqui dentro uma bateria inteligente. Com um gerador a hidrogênio. Aí, fechou. Beleza. Só deixar cair um pouquinho mais aqui de água poluída. Que tem pouco, né? 34 gramas não é nada. E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Depois vai caber uma bomba aqui certinho pra pegar hidrogênio. E eu vou automatizar aqui uma... Uma bateria. Vou colocar ela aqui, ó. Bateria. E um gerador a hidrogênio. Certinho. Dessa forma. Vou colocar a bomba aqui. Avisou alguém aí. Tá preso. Sufocando. Não, tem oxigênio aí. Quem é que tá sufocando? Aí, meu Deus do céu. Putz, a porta fechou. A porta fechou. Vem da hora que ele... Aí, sacaneou agora, hein? Ele veio colocar o bicho aqui e a porta fechou nas costas dele, mano. Aí não, pô. Aí não, joguinho. Aí você mata o cara. Eu tenho que mudar aqui agora, ó. Pra inverter esse sinal aqui. Aí, sai daí. Sai daí. Respira. Uh, quase morreu. Aí, pronto. Trancou. Agora não vai levar mais pra lá os peixes. Tá maluco, pô. Ok, aqui tá tranquilo. Pô, quase morreu. Quase morreu o codex. Deixa eu automatizar aqui. Essa bateria vai ligar aqui. E aqui ela vai conectar tudo no mesmo sistema. Dessa forma. Vamos terminar todo esse sistema aqui, né? Pra liberar os duplicantes. Pra mexer lá na parte de baixo. Porque, dessa vez, ao invés da gente drenar o asteroide, vamos encher ele o máximo possível. Encher ele até a tampa aqui, ó. De água. Deixa eu colocar aqui, ó. blocos permeáveis ao ar aqui. Pra fechar este lado. E ele vai até onde aqui de altura? Vai até aqui. Vou trocar esse painel de fundo aqui. Pelo novo que eu ganhei. Agora há pouco. Que é este aqui. Estampa floco de neve. Material mais próximo. Pronto. Eu vou colocar aqui assim. Se sobrar material, depois eu fecho tudo. A metade ele pode construir. A outra metade não. Não entendi isso. Ele vai puxar daqui. Até aqui, ó. Será que vai caber muita água aqui? Sufocando de novo. Tem que ficar esperto com esses sufocamentos aí, ó. Pra dar ruim, um sufocamento desse aí é dois palitos. Quanto tem de água já aqui. 30 quilos? Tá bom. O povo gosta de se queimar mesmo, né? Não resolveu nada. Continuam passando sem o traje. 30 quilos é o suficiente. Agora eu pego essa água que vai subir lá de baixo. Conecto aqui pra pingar aqui em cima. E desconecto aqui, né? E ativo de volta essa saída aqui, ó. Pronto. Já garanto já a pressurização. Aqui dentro eu vou precisar de duas bombas. Uma aqui e uma aqui. Tubulação. Que vai encher tanto a parte de dentro quanto a parte de fora. Primeiro vai pros trajes e depois vai pra cabine? Não, primeiro vai pra cabine e depois vai pros trajes. Primeiro pra cabine, depois pros trajes ao contrário. Assim. E o Samuka sem traje aqui? Quem convidou? Quem fez isso aí, Samuka? Com você? Ah, eles estão tirando o traje que eles estão passando o ponto de checagem. Aqui, ó. Eles estão largando o traje. Tem que desligar. Deixa eu só pegar a galera aqui de volta aqui. Samuka. Cadê você aqui na ordem do dia? Samuka. Ah, é esse traje que tá dando sub-10. Aqui, ó. Só pôr 9 aqui e acaba. Aê. Aí esse outro traje de chumbo. Desgastado. Desgastado. Ué. Esses daqui não estavam no ponto de soltura. O que aconteceu? Ah, eu acho que eu sei o que aconteceu com a minha... O meu caniço. Eu acho que ele tá aqui, ó. Ensujade. Vamos dar uma olhada quantos caniços tem aqui. Aqui, ó. 980 caniço. Achei. Eu mandei pra cá, pô. Mesmo assim, tem pouco, né? 980 não é muito, não. Deixa eu colocar os trajes de volta aqui na galera. Chumo. Tiago. E Valentina. Todos estão sem traje. Não sei o que aconteceu. Eles simplesmente removeram os trajes, tá? E não ficou no ponto de soltura lá, não. Liga aqui tudo na... Na... Na eletricidade. É importante que eles fiquem com os trajes, tá? Por causa da... Na radiação. Tá? O traje, ele tem bloqueio de radiação. Fechar essa área aqui. Dessa forma. Aqui já pode fechar também. Depois o bloquinho de segurança vai aqui. E aqui eu fecho depois. Na verdade, eu fecho agora já com uma porta... Uma escotilha manual. Não tem problema. Eu tô tranquilo. Não tem problema nenhum. Isso aqui é que eu preciso... Preciso começar a puxar essa água logo, né? Então vamos focar na água aqui primeiro. Eu preciso pingar a água aqui. E aí, aqui na parte de dentro... Eu vou querer aqui uma estação de consertar os trajes. Aí, ó. Fábrica de trajes. Aqui. E aí eles consertam os trajes dentro do foguete. Que o ideal é que sempre o local onde você conserta os trajes seja antes de vestir os trajes, né? Porque se você colocar depois, se acontecer algum problema, você vai estar com o seu local de consertar os trajes e não vai conseguir acessar porque não tem traje pra chegar lá. Por isso que você sempre coloca a fábrica de trajes antes dos pontos de soltura. Ponto de soltura não. O ponto de checagem. Beleza. Agora eles estão focando aqui na parte da bomba. Vou ter que tomar cuidado pra não deixar cair muita água aqui em cima. Entendi o que aconteceu aqui. Quando ele entrou aqui com o peixe na mão, a porta automaticamente já fechou. Então, pra isso não acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar mais uma porta. Eu tenho que colocar uma saída pelo lado de cá, né? Colocar uma saída pelo lado de cá. E tem que colocar uma porta aqui que só permita voltar. Assim, ó. Essa porta aqui é só pra lá que pode passar. Pra cá nunca. E aí o duplicante não fica mais perto. Essa escada não precisa. Na verdade, a porta tem que ficar aqui, ó. Senão o duplicante vai pular por cima da porta. Aqui eles não conseguem pular. Ó, o limão já tá acabando, ó. Tem duas toneladas só de limão. Nosso heróide principal. As plantaçãozinhas aqui estão torando. Tá tranquilo. Olha, aqui aparentemente tá funcionando, né? Deixa eu ver como é que tá aqui o sistema aqui, ó. Vai rodar aqui o sistema. Ó, ele tá desligado porque falta quatro unidades. Vai passando. Ah, ele tá deixando passar direto porque a temperatura tá... Deixa eu ver. Falta três... Ele deixou passar, mano. Ele tá deixando passar de novo. Tá deixando passar. Pode esquecer. Vamos focar lá no... No trampo de verdade. Estamos quase chegando já na bomba. Continuar fechando aqui. Vamos pra fazer de arenito. Na verdade aqui tanto faz. Vou colocar o material mais próximo. Mas é porque... Depois eu passo o caneco do Mauro e... Tá tudo certo. Fecha aqui, fecha aqui. Pronto. Aqui já não vaza mais líquido. Na verdade aqui vaza ainda, né? Tem que fechar essa área aqui também. Pronto. Essa parte aqui, como tá mais escura, então é essa aqui, ó. Que eu tenho que fechar. Assim. É a parte escura que tá exposta ao espaço. Na parte de trás. Caramba, deu zica aqui no Eric, ó. Entupiu aqui a saída. Aconteceu aquele... Aquele gritezinho lá de... Não soltar água no espaço, ó. Aí ele acabou entupindo aqui. E ele sujou o traje. Né? Tem uma pequena quantidade de oxigênio ali dentro ali. Mas eu não posso tirar, né? O traje dele. Ele tá quase terminando, ó. Quanto tem aqui? Tem 100, 200, 325. Eu preciso de 395. 395. Então já já ele consegue terminar. Eu tô voltando ele já pra base. Até que ele tem 19 mil calorias aqui, né? Que são 19 ciclos. Então já é bom já ir voltando ele já. Mas infelizmente travou ali a saída do... Dos líquidos. Às vezes acontece aí. Tem que dar reload no jogo. Aí volta a sair. Opa! A água aqui. Quanto de água tem aqui já? 172. É muito. Droga. Deixa eu dar um clears. Tá vendo? Olhei lá. Zoou aqui, ó. Eu acho que vai dar problema. Mas como não deu ainda... Tá? Vou tirar a saída daqui. Faltou o cano aqui. Aí, certo? Vamos focar aqui, ó. Foco é aqui na geração de oxigênio. Eu preciso fazer essa célula funcionar pelo menos uma vez. E aí tem que sair hidrogênio pra cima. Construir essa área aqui também, né? Senão não adianta nada. E aí depois eu ponho o bloco de segurança. Se sair o oxigênio pra cima, desliga a bomba e espera inverter. Tem uma pequena chance aí do oxigênio sair na parte... Sair pra cima. Ó. Ligou a bomba aqui agora. Certo? Já tá soltou. Ih! Putz. Faltou aqui, ó. Porcaria aqui da parede de fundo. Mas o hidrogênio subiu. Isso que importa. Então ele vai ficar aqui em cima agora. Agora não sai mais hidrogênio pra parte de cima. Oxigênio pra parte de cima. Deixa eu fechar rapidamente essa área aqui, ó. Subir 10 aqui em tudo. Pra eu parar de perder esse material. Aqui eles constroem rapidinho agora a parede de fundo. Não é mais aquela loucura que era antigamente. Parede de fundo custava 400 quilos e demorava um século pra ser construída. Beleza? Garantir ali o bloquinho. De segurança. Deixa só eles fecharem aqui essa área. Que o hidrogênio continue indo embora, né? Pô, eu não tô muito preocupado com água, né? Nesse asteroide. Então, tá de boa. Ih, o Thiago sujou o traje. Não era isso que eu queria. Estão respirando aqui, ó. Aí sai uma bolha de dióxido de carbono. Quer dizer, não sai, né? Porque eles estão de traje, né? Mas se fosse numa situação em que eles estivessem sem traje, iria aparecer uma bolha de dióxido de carbono aqui e atrapalhar tudo. Quase terminando, ó. É o que eu sempre digo, né? Não se faz o omelete se não quebrar os ovos, né? Tem que sofrer um pouco, né? Depois da tempestade vem a bonanza. Pronto. Agora só falta fechar essa parte de baixo aqui, ó. Pra eu parar de perder material, né? Então vamos colocar as subidas aqui também na parte inferior inteira. E aí eu já vou garantir aqui que essas bombas aqui façam o trabalho delas. Né? Por enquanto ainda não vai soltar oxigênio dentro do foguete, porque eu não coloquei lá a saídinha ainda. Mas eu vou pôr. E mandou fazer essa parede de fundo de arenito. Por isso que não tá construindo. Pronto. Rocha aí. Já tem oxigênio aqui pra eles respirarem, ó. Já providenciei oxigênio. Aqui toda vez que estiver abaixo de... Colocar o máximo. 20 quilos. Aí. Pode produzir. Vai mais uma bomba aqui, né? Dessa forma. E aqui eu coloco limite alto. Pode ser 90. E se chegar... E se chegar... Se chegar a 10%, 20%, vai. Liga o gerador aqui. A hidrogênio. E com isso... Pronto. Garantimos aqui nosso oxigênio. Deixa eu fechar essa porta. Ninguém passa mais. E essa aqui... Já, já eu libero ela também. Deixa eu só o duplicante construir aqui a bomba. E aí tá tudo praticamente pronto aqui, né? Já era. Oxigênio pros trajes, que é o que eu precisava. E oxigênio dentro da cápsula. Vamos fazer isso aqui antes de terminar o episódio. Essa... Essa bomba eu não preciso mais. Essa bomba. Essa bateria eu não preciso mais. Vamos montar ela. Opa, tá quente aqui dentro, hein? Não posso tirar os trajes deles ainda não. Por que que tá tão quente aqui? 62 graus? Que isso? Por que que esquentou tanto? Quanto é que tá água aqui dentro? 59? Vou ter que resfriar lá dentro. Faltou eletricidade na porcaria da bomba. Não vou poder tirar os trajes deles ainda não. Vou ter que resfriar lá dentro. Tá muito quente. A parte boa é que... Qual que é a parte boa? Posso colocar um resfriador aquático ali embaixo. E mandar só água gelada lá pra dentro. É uma ótima ideia, inclusive. E aí o restante da água vem pra cá pra produção de oxigênio na célula. Vou entregar os trajes aqui. Pra já ir enchendo. E daí, Thiago? E daí que eu vou fechar a porta. Pronto. Não precisa mais que ninguém entre aqui, nem aqui. Aí eu coloco um resfriador aquático. Aqui, mais ou menos. Não precisa nem de turbina. Se eu colocar ele aqui, mais ou menos... Não é porque a massa é muito grande. Coloco aqui. O Thiago tá com fome. O Thiago tá com fome e tá com o traje sujo, né? Preciso trocar esse traje dele. Só que todos os trajes aqui dele estão desgastados já. O Thiago só me dá trabalho, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu consertar um traje lá. Aqui, ó. Nem tá aqui a receita. Ilimitado. Pronto. Conserta um traje aí. Conserta todos, na verdade. E aí aqui, no próximo episódio, a gente faz esse loop aqui de resfriamento. Pra mandar essa água lá pra dentro lá. E trocar por uma água geladinha. Pra resfriar a parte de dentro lá da cabine. Ficar mais tranquilo. Porque eu não posso, no momento aqui, eu não posso liberar eles ainda pra ficar sem traje dentro da cabine. Tá muito quente. Eu ia ter visto isso antes. Tá demais. 61 graus é muita coisa. Beleza? Finalizando o episódio por aqui. Semi-estabilizada, né? A base aqui. O mais importante já foi feito, né? Que era a produção de oxigênio. Hidrogênio não é tão importante. O mais importante realmente é o oxigênio. E aí, no próximo episódio, a gente faz esse loopzinho de resfriamento. E já libera os duplicantes pra começar esses projetos aqui. Esse daqui eu vou pressurizar, né? Então eu vou deixar que saia toda essa água aqui. E ela se misture com a demais, né? E essa outra água aqui, que é uma água salgada. Provavelmente eu vou converter ela em água normal, né? E deixar aqui também. Então isso aqui vai virar um aquário gigantesco. Vai chegar lá. Calma. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deu bom. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.